Se tira o produto ou põe o produto, isso é um pouco mais complicado. Por quê? Vai depender de algumas coisas. Vai depender da consistência. Da consistência do produto e vai depender do método que você está usando. Então, deixa o produto para escovar ou tira o produto? Isso não tem nada a ver com aplicação. Independentemente de se você vai deixar ou não, você precisa prestar atenção em como você aplica esse produto. Mas essa questão de tirar ou colocar, é quase um escravo de joias deles. Escravos de joias, jogavam cachangar, tira-põe, tira-põe, tira-põe. Mas o lance é o seguinte. Pensa comigo, tá? Vamos fazer uma dedução científica aqui juntos, beleza? Sabemos que... Porque, assim, é muito fácil eu virar para você e falar Ah, tira! Ah, deixa! Põe! Tira! Deixa ficar! A gente não está brincando de escravo de joia aqui. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando em como ter liso perfeito. E como que a gente tem liso perfeito? Você precisa pensar. O meu intuito aqui é fazer você pensar. Eu não estou aqui para... Sabe? Para fazer só... Não, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Se fosse isso, eu não precisaria... Não precisaria ter comunidade, não precisaria ter curso, não precisaria ter nada. Porque a verdade é que sempre depende. Depende do produto que você está usando, como que é essa consistência dele. Depende do método que você está usando. Se você estiver usando o método, por exemplo, que eu ensino, vai ser uma coisa. Se eu uso o método fabricante, é outra. Cada fabricante fala uma coisa. Mas vamos lá, vamos fazer essa dedução científica juntos aqui, tá? O que a gente sabe? Nós sabendo, né? Você sabe agora. Só com essa aula aqui. Com essa aula aqui, você já sabe que a progressiva, ela provoca reação química. Se ela provoca... Se ela precisa provocar uma reação química para alisar, para mudar a forma do cabelo, e a gente precisa ter contato... Na hora que você aplica o produto, beleza. Aí você faz a aplicação certinha, o produto está lá, em contato com o cabelo. Reação acontecendo. E eu falei o quê? Que o calor mais a secagem é o que vai fixar a forma do cabelo. Então, o calor é parte da reação química. Então, se você tira o produto antes de botar calor, o que acontece? Você diminui o contato do produto. Ah, mas eu enxago um pouquinho só. Beleza, você tirou um pouquinho só do contato do produto. Se você tira contato, você tira reação química. Ah, Felipe, então deixa ficar. Então, deixa o produto para fazer. Depende. Eu peguei um produto, por exemplo, que não tinha como deixar ficar. Por causa da consistência dele, por causa do jeito que ele era. E aí sim, existem algumas coisas que você pode fazer para você conseguir deixar o máximo possível do produto ali no cabelo para fazer a secagem, a escova e a chapa. Mas o que você precisa entender é o que está por trás disso. Você precisa entender por que deixar ou por que tirar. É muito fácil. Você vem aqui e entra na live. É uma aula de uma hora. 40 minutos. Geralmente, as minhas lives não têm menos que 40 minutos. E você entra aqui só para saber se você deixa ou se você tira. Será? Será que esse é o caminho? Porque você vai... Eu vou falar, deixa. Você vai lá, vai deixar. Vai deixar o produto. Vai tentar fazer a escova. Não vai conseguir. Não vai ficar liso. Você vai falar o quê? Vai lá. Filipe mandou eu deixar. Filipe não sabe nada. Só que você não ouviu os 40 minutos de conteúdo. E o porquê que eu falei que era para deixar e quais as condições. Ou para tirar. Então, vamos entender os porquês das coisas. Então, a gente precisa ter contato. E quando você tira, você tira o contato. Só que tem o seguinte. Tem produto que você não vai conseguir usar. Por causa da consistência. Você não vai conseguir deixar ele. Você vai precisar tirar. Agora, como dar o poder? Como manter a reação se eu tiro o produto? E aí tem várias coisas. Que assim, são coisas que você precisa entender tudo por trás. Porque se eu falar aqui, eu sei que vai ter gente vindo, voltar e falando assim. Você falou que era para fazer assim e não deu certo. Olha aqui. Mas é claro que não deu certo. Porque não é uma coisinha que faz alisar. É todo o mapa. Se você pega um mapa de um tesouro e aí você pega um pedacinho do mapa do tesouro, você vai achar o tesouro? Não. E eu sei que vocês acham que não, mas eu só quero saber isso. O resto está ótimo. Não está. Se tivesse, vocês não estavam aqui me assistindo, não é verdade? Então, você precisa entender o mapa todo. É por isso que às vezes eu não falo exatamente o que é para você fazer. Por quê? Porque para você, para eu te falar exatamente o que fazer, por exemplo, uma progressiva que não dá para deixar, como que eu faço para manter a reação química acontecendo? Para você fazer isso, você precisa entender uma série de coisas por trás, porque isso você vai fazer errado. Você vai fazer errado. Isso é um fato. Então, eu não quero que você faça errado. Eu quero que você entenda a parada. Eu não formo o cabeleireiro papagaio, que vai ficar só. Eu formo o cabeleireiro águia, que só, que faz a coisa acontecer, que entende o método e aplica o método como um todo. Então, se você tem comprometimento mesmo, vai lá, tem mais de 600 vídeos no meu canal. Vai lá, assiste o que te interessa. Vai começar a abrir a cabeça. Assiste a maratona. Eu estou fazendo as lives e tem vídeo saindo todo dia. Vai lá, assiste. Presta atenção nisso aqui. Porque assim, se você está perguntando se deixa ou se tira, você precisa ter entendido tudo isso aqui primeiro. Aí eu falei aqui, fizemos a dedução. O que é que vocês entenderam dessa dedução? O que é que vocês entenderam dessa dedução que eu fiz? O que é que vocês entenderam? Porque assim, eu sei que muita gente vai falar que entendeu o que é para deixar. Foi isso que eu falei? Não. Eu falei que a gente precisa de um jeito para manter o contato e que tem algumas progressivas que não dá para deixar. O ideal seria deixar para que a reação química continuasse acontecendo na sua plenitude. Mas a gente precisa entender o por trás. Por quê? Porque vai ter momentos em que não é assim. Em que você não vai conseguir deixar. Saca? Então é isso. Nós precisamos sempre entender o que está por trás da parada. Eu te falei aqui da aplicação. Quem aqui presta atenção na hora de aplicar? Porque eu sei que a maioria vai lá e taca produto no cabelo e deixa o negócio agir. Ninguém tem técnica para aplicar. Você tem alguma técnica para aplicar? A maioria não tem. Eu ensino a técnica ALP. Aplicação Liso Perfeito. Que é uma técnica que tem três tipos de movimento básicos que você precisa fazer. Que é o movimento de depósito, o movimento de espalhamento. E o movimento de repouso do cabelo. Olha lá. Tem gente que está ouvindo o que eu estou falando. É isso aí, pô. Muito bom. Galera, prestando atenção. Então vai depender da consistência. Vai depender do tipo de produto que você está usando. Vai depender do seu método que você está usando. E quando você tem uma progressiva. Felipe, mas você não falou que dá para fazer com o produto que eu já tenho? Lógico que dá. Se o seu produto de progressiva for super duro. Existe um jeito para você manter ele em contato com o cabelo. Manter a reação acontecendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.